Olá, muito boa tarde. Nós voltamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar a entrevista coletiva do ministro Ricardo Berzoini. A base tem hoje um pensamento interno grande. Nós estamos trabalhando numa fase de reta final. Reta final é deputado por deputado, caso por caso. Nós reunimos agora líderes, não só líderes formais, mas também pessoas que são referências na Câmara. Inclusive tivemos uma rápida conversa com a presidenta Dilma. Estamos convencidos de que teremos no domingo o número suficiente para barrar o golpe e criar as condições para construir uma nova base de governo capaz de dar governabilidade no momento seguinte. Não estamos preocupados só com o domingo. Estamos preocupados principalmente da estabilidade para o país. E vamos trabalhar para barrar o golpe de maneira absolutamente democrática, com uma base que da nossa avaliação hoje é superior a 200 votos e que está sendo trabalhada de maneira muito rigorosa e criteriosa pelas lideranças que atuam não apenas nos partidos, mas nos segmentos de interesse dentro da Câmara dos Deputados. A presidente vai fazer um pouco o acordo com os deputados? Ela já está fazendo. Ela já está procurando pessoas que a gente acha que querem ouvir a opinião da presidenta, querem ouvir o argumento. Está buscando conversar com grupos de deputados. E vamos continuar esse trabalho intensivamente até o domingo. Existe um assunto para a justiça? Se houver algo, e essa é uma análise que eu faço, quem faz é o ministro da AGU, José Eduardo Cardoso, nós podemos evidentemente tomar qualquer decisão sobre isso. Nesse momento que eu saiba não há nenhuma decisão tomada. Também há partidos e parlamentares que estão analisando, do seu ponto de vista, se há algo a questionar. Então, eu pessoalmente acho que essa é uma questão que vai ser decidida entre hoje e amanhã. E o que os senhores estão fazendo aqui até o domingo para tentar convencer esses deputados que estão indecindos entre uma vez? Isso inclui ministério, liberação de verba, essa linguagem que o Congresso entende? Não, veja bem, eu acho que o Congresso entende muitas linguagens. Inclusive a linguagem do argumento sobre a improcedência, do ponto de vista legal e constitucional, do pedido de impeachment, que todos sabem só foi admitido por um sentimento de vingança do presidente Eduardo Cunha, que nesse momento é o principal condutor daquilo que uma parcela dos parlamentares passa a entender como uma eleição indireta. E não um processo para apreciar se há ou não o chamado crime de responsabilidade por qualquer motivo. O próprio relatório que foi aprovado da comissão do impeachment é um relatório que foge do ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade ao exame se há ou não crime de responsabilidade. Trata de politizar um exame que é fundamentalmente demérito, ou seja, há ou não crime de responsabilidade. Então a conversa com o Congresso é absolutamente direta, transparente, no sentido de mostrar que nós não podemos brincar com a democracia e que é hora de ter um juízo absolutamente desprovido de paixões. Não se trata de gostar ou não do governo, de apoiar ou não a presidenta, trata-se de cuidar da democracia, que é um bem fundamental de todo o povo brasileiro. Ministro, ministro, ministro. Ministro, a presidente, a presidente não era uma entrevista hoje para jornalistas, ela pegou uma ampla união após o processo acabar, ela acredita que o processo vai acabar com ela vitoriosa, inclusive chamando a oposição para conversar. É possível a presidente chamar também ou o vice-presidente, o Michel Temer, para conversar? Olha, quando se fala em ampla união, se trata de dialogar com quem deseja diálogo. É claro que hoje o clima não é favorável para isso neste momento, mas a política é feita de momentos que muitas vezes se transformam do ponto de vista da relação entre as pessoas, os partidos. Então eu não vejo nenhuma limitação para o diálogo, evidentemente, preservados, digamos, os princípios fundamentais do respeito e da sinceridade de propósito. Ministro, muita vez, muita dessa evasão, dessa fuga de apoio ao governo, se dá pelo fato de que as pessoas estão descrentes de que a Pronto Presidiva consiga seguir governando, por exemplo, sem o PMDB, sem os maiores partidos, sem o PP, etc. As pessoas até se recusam a assumir cargos porque entendem que depois serão desprezados com aquela do governo. Como é que o governo, pelo tempo pra ele, irá governar a partir de segunda-feira sem o apoio dos principais partidos? O melhor exemplo é o que aconteceu com o PMDB, que fez uma reunião em três minutos para desembarcar do governo e ministros comprometidos com seus propósitos, com seus compromissos fundamentais com a nação brasileira, como ministro da Saúde, ministro da Ciência e Tecnologia e o próprio ministro da Aviação Civil, permaneceram colocando seus cargos à disposição se a presidenta precisasse, mas permaneceram atuando normalmente e estarão, inclusive, voltando para a Câmara, são três deputados federais que são ministros, estarão voltando para a Câmara para fazer também essa disputa. Então não há problema algum de você poder compor uma base de apoio, mesmo que haja problemas nessa base. O presidente Lula, no seu primeiro mandato, não teve o PMDB formalmente o apoiando, mas tinha o voto de boa parte da bancada do PMDB. Então esse processo se constrói politicamente com muita paciência e muito diálogo. Não há razão para a gente achar que não há condições de governabilidade. Há sim condições de governabilidade, principalmente quando essa parcela se coloca a favor da democracia e a outra parcela a favor de um golpe ardilosamente tramado, transformando um processo de apuração de crime de responsabilidade num processo de eleição indireta. Querem suprimir o povo dessa decisão e nós achamos que o povo deve participar sempre das decisões do governo brasileiro. Quais são os ministros que pediram a licença e que votarão... Os três ministros da Câmara do PMDB são conhecidos, Mauro Lopes, Celso Panceira e Marcelo Castro. Mas não faz algum outro cargo secretário? Com quem mais o governo vai declarar nesse sentido? Não, não, eles estão votando muito mais para fazer o enfrentamento político do que pela questão do voto apenas, até porque muitos deles, ao votar, o deputado que deixa de ser deputado também iria votar conosco. Então não é o problema do ministro voltar para votar, é voltar para fazer o debate político e ajudar nesse processo de reto final, a partir de amanhã. Sem ministro da Carta Civil, o primeiro que está sendo possível essa articulação vai com o trabalho informal do ex-presidente Lula e também com as... não tem como eu não voltar nesse assunto. Com liberação de verbas que estavam... que os parlamentares estavam esperando, estavam reclamando. Isso tem acontecido nos últimos dias com uma intensidade maior. Você sabe que existe uma coisa chamada orçamento impositivo, que foi aprovado justamente porque havia um sentimento da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, de criar uma regra na LDO primeiro e depois através de uma emenda constitucional para, digamos, tornar esse direito um direito líquido e certo. Então não há como fazer qualquer tipo de manipulação. Evidentemente, o ano todo nós recebemos parlamentares que demandam a execução das suas emendas, que às vezes dependem de aspectos técnicos, dependem de aspectos burocráticos dos ministérios, e nós procuramos auxiliar a todos. Inclusive recebemos, sim, deputados de oposição, senadores de oposição, que muitas vezes demandam o mesmo tipo de apoio para que possam ter a sua emenda, digamos, praticada de maneira transparente. Não há qualquer processo de tomar lá da cá, não há nenhum processo de barganha, ao contrário de que algumas notícias fantasiosas dos últimos dias tentaram indicar. O que existe, evidentemente, por parte de todos os partidos, o ano todo e todos os anos, em qualquer governo, é a demanda por participar do governo. Demanda republicana e transparente, sem qualquer tipo de manipulação. A outra coisa é a composição do governo. Os partidos, quando indicam ministros, eles têm sempre o desejo legítimo de participar também nos escalões inferiores. Isso é examinado de acordo com os critérios legais dentro do princípio republicano de gestão pública. Eu matei uma reclamação no Palácio de que esperava que o Kassab segurasse um pouco a bancada, não segurou e que talvez ele tenha traído o governo. O senhor tem essa mesma visão? Acho que ele traiu o governo de última hora? Eu não posso fazer nenhum juízo a respeito de nenhum ministro sem que eu tenha elementos suficientes para fazer afirmações. Eu sou muito cuidadoso com isso. Obrigado, gente. E essa reunião de hoje, são mais de 200 ministros. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva do ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoine. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.